Fala aí galerinha, mais um vídeo aqui no canal do Gameplays E dessa vez eu vou trazer pra vocês um vlog, basicamente Mostrando como é que é a minha casa, como é que é morar aqui Eu nunca mostrei a minha casa pra vocês, mas eu vou tentar Pelo menos fazer um vídeo legal com isso Eu não tô olhando pra lente direito, eu sei, mas eu tô tentando, tá gente? Eu não sou bom em gravar, eu sei disso Mas eu vou tentar mostrar pra vocês como é que é a experiência de estar aqui Quem tá aqui nesse momento, se quiserem aparecer no vídeo, porque... né? Mas, vamos tentar, né? Então eu vou fazer vários takes aqui pra vocês Primeiro eu vou lá fora, porque aqui dentro do meu quarto tá uma zona Eu vou só mostrar pra vocês uma coisa Tu, minha cama Ó, meu quarto tá tão Esse aqui é o Samuel, diz oi Samuel Oi Ele tá brincando aqui com as brinquedas Eu não sei porque esse macaco tá aqui Eu simplesmente botei ele aqui porque eu acho ele fofo Alguém me deu, quem me deu Obrigada aí Aqui eu imaginava, gente Só que bonito Não consigo deixar o surso em pé Aqui tem algumas peluças E um quadro que eu fiz Eu pintei esse quadro, gente Eu pintei esse quadro aqui também Tá super bem essa gravação, gente Eu nunca fiz vlog assim Bom, agora fiquem com as imagens de lá de fora Né, Samuel? Fiquem com as imagens de lá de fora Fala aí Deixa eu ir lá pra fora Essa aqui é minha cachorrinha Ele é muito lindo Achei muito fofinha Ele é muito linda O nome dela é leão, né, gente? Ele é uma chique Muito engraçada E é literalmente um leãozinho Você tá me seguindo? Tá me seguindo? Tá me seguindo? A Átila A Átila Gente, eu tenho um cachorrinho também Eu tenho um pão Deixa eu ver Não, não dá pra filmar Ele tá ali Esse é o Átila, gente Ele é muito fofo Ele tá velhinho já E ele tá me seguindo Ele é muito fofo Muito brincalhão Ele tem um probleminha Mas que a gente já cuidou disso, né? Né, filho? Né, filho? Né, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês A vista da cidade Da minha casa Essa mulher brincando com o cachorro Oi Tudo bom? Essa é a vista que eu tenho Da minha cidade Da minha casa Peraí Porque Essa é a vista que eu tenho Da minha cidade A vista que eu tenho Da minha casa Da minha cidade Agora fez mais sentido Né? Vou dar aqui Passar essa parte aqui Rápido Acho que não deu, não Porque o carro tá ali, gente Não posso mostrar Gente, eu bati em alguma coisa Eu não faço a menor ideia do que que é Alguma coisa aqui no chão Ah, nada Deixa Ali tem mais um pedacinho Da minha cidade Mas aqui que tá Ao todo Gente, minha cidade É um ovinho, tá? Eu moro em São José do Vale do Rio Preto É a minha cidade É um ovinho, literalmente Não tem nada aqui Não tem cinema Não tem nada É É bem assim mesmo Isso foi só um videozinho Pra mostrar aqui Como é que é a minha casa Eu não tô olhando Pra porcaria da lente Mas deixa Tá bom Mas, assim Eu sei que não foi grande coisa Não foi um video muito legal Assim, sabe Tô tentando enquadrar A porcaria da planta Mas não dá Que eu fico Aí Tá meio no cantinho, gente Tá É Não foi um video muito grande Assim Mas eu só queria mostrar Eu só queria tentar trazer uma coisa diferente pra vocês E se vocês quiserem mais videos de games É só deixar o like aqui Que eu vou Entender que vocês querem mais videos de games Mais vlogs E É isso Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações O meu TikTok vai estar aparecendo aí na tela Eu não sei se eu disse isso no início do vídeo Eu sou meio maluca É isso Tchau